Então, o que fazer para compreender o Cristo? O que fazer para alcançar a virtude de amar com Cristo? Como não se desviar o esforço material com Cristo? E como conciliar o Evangelho em teirem dos seus homens? Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Boa noite a todos, né? Marival, você faz a prece cantada para a gente no final? Quase. Então, tá. Obrigada por tudo, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, hoje, comemorando o aniversário do Geal, o início da semana especial do aniversário do Geal, nós teremos o nosso irmão, nosso querido, o Arley, que essa semana ele trocou, geralmente ele é da segunda semana, mas trocou com o Adelson, e vai falar para a gente sobre o tema Força para Compreender, Serviço, Portar e Esperar. Então, o Arley, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, Luciana. Ao trabalhar na preparação desse tema, intuitivamente, foram vindo situações muito interessantes, mas a que me chamou mais atenção e, naturalmente, será o trabalho ou a base do trabalho da nossa noite de hoje foi a passagem de Jesus quando ele acalma a tempestade. E, particularmente, acredito que se encaixa com perfeição no título e também nos objetivos e propósitos do tema que nos foi passado para a noite de hoje. Então, sem mais delongas, vamos trocar ideias, relembrando o Cristo, e aqui eu vou compartilhar com os amigos uma imagem, tá bom? Vamos lá. Só um instante, por favor, que eu só estou abrindo aqui. para que a gente possa visualizar. Agora sim, vamos começar a apresentação do começo. Pronto. Estão todos vendo? Está tranquilo aí? Está ótimo, está ótimo. Está ótimo. Veja, o tema, ele se chama Força para Compreender e Servir, Suportar e Esperar. Muito bem. O para quê já está aí. Para compreender e servir, suportar e esperar. Mas talvez a grande pergunta que nós devemos nos fazer agora desse primeiro tempo, e aí vamos começar o nosso estudo e o nosso encontro aqui da noite de hoje já fazendo um questionamento para que a gente aguce a mente, sabe? Iniciando, preparando, para o processo de reflexão. Então, vamos lá. Como que se conquista essa força? Repito, o objetivo está ali para compreender e servir, para compreender e servir, suportar e esperar. Mas, esta força virgem de onde? Que tipo de força é essa? Externa? Interna? Tudo isso são questões que nós vamos dialogar hoje. E dando sequência, então, ficou pequenininho, né? Nós vamos, eu vou lendo aqui, tá? Para não termos maiores dificuldades. Mas, Jesus acalmando a tempestade, isso aqui está no Evangelho de Marcos, apesar dele também estar no Evangelho de Mateus, de Lucas. O versículo 35 fala assim, Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos, Vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rematando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no, gritando, Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes, Por que estavam com tanto medo? Ainda não tem fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros, Mas quem é este a quem o próprio vento e o mar obedecem? Bom, essa estrutura aqui será a nossa estrutura central para a nossa noite de hoje. Nós vimos ali no título que é a palavra força para uma série de coisas. E aqui ilustra bem o que é a necessidade dessa força e vamos entender que força é essa e como conquistá-la. pegando como referência os versículos do Evangelho de Marcos, onde ele nos dá e nos traz a ideia de Jesus acalmando a tempestade, vamos entender, primeiro, que a tarde, ela cai para todos nós, uma vez que estamos hoje reencarnados sobre esta terra. No modo figurativo, vamos imaginar que durante a nossa infância, nós estamos ainda ali na fase da manhã. É onde estamos despertando para as novas realidades de uma nova existência. Afinal, passamos um período de tempo que pode ser pequeno ou relativamente grande no plano espiritual. Porém, ao reencarnarmos, todos nós começamos do zero, porque ali é o ponto inicial de uma nova etapa. Assim como o dia amanhece a partir das zero horas e um minuto, e é o que nós chamamos de manhã, nesse instante da vida humana na Terra, nós ainda não compreendemos nada. Somos ainda ignorantes perante aquilo que nós vamos ainda absorver dentro da nossa existência. Espero que eu esteja me fazendo compreensível. Então, se nós dividirmos o tempo cronológico das manhãs, das tardes e das noites, com a nossa jornada dentro da Terra, pós regresso de um plano espiritual, amanhã é uma fase de aprendizado. É uma fase em que os nossos espíritos estão sendo moldados, em que as nossas tendências, sejam elas más ou boas, estão se apresentando, vagarosa e gradativamente. E, naturalmente, é dentro desta primeira fase que nós vamos absorvendo, absorvendo a partir da orientação daqueles que são responsáveis pela nossa existência, vamos recebendo as condições de melhoria para que possamos revir as nossas más tendências e as nossas inclinações más. Mas isso é na fase da infância, até os sete anos de idade. Após esse período, nós saímos da fase equivalente à manhã, de uma divisão cronológica, e iniciamos uma fase que seria o equivalente à parte da tarde, onde nós damos início à nossa juventude, e esta juventude, que hoje a gente já não chama mais de pré-adolescência, mas já de adolescência, e depois nós vamos ingressando na vida adulta, e dentro dessa vida adulta, nós já começamos a necessidade de colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos e absorvemos de bases morais e intelectuais, mas principalmente as morais, no princípio da nossa existência na Terra, na fase da infância ou da manhã. Nessa parte, então, da tarde, lembrando que ela tem um início da tarde, mas também tem o seu fim, assim vai se dando a nossa jornada evolutiva na Terra, eu digo especificamente em uma existência. e nós vamos adquirindo, então, no barco da vida, as condições de navegarmos por mares, então, até antes não navegados. porque nós vamos ganhando corpo, nós vamos ganhando experiência, e quando eu digo corpo, não é só corpo físico, não, nós vamos ganhando corpo mental, nós vamos ganhando corpo moral, nós vamos ganhando uma série de coisas que somente a maturidade é capaz de nos conceder. lembrando que a maturidade, ela vai ser derivada de tempo. Eu não posso exigir maturidade de uma criança de sete anos, de oito, de nove, não posso. Eu posso exigir dela uma maturidade maior do que uma de dois, mas jamais uma maturidade que um adulto já possui, porque ela não teve o tempo de maturação suficiente. Percebe? Mas, na parte da tarde, eu já posso fazer algumas exigências. E aqui eu já estou adiantando, dando um spoiler do porquê que Jesus chama a atenção dos seus discípulos e apóstolos que com ele navegavam no mar da Galileia, chamando a atenção deles, perguntando porquê que eles estavam com tanto medo. porque ele já esperava destes espíritos maturidade. Percebem? Uma vez que aqui ele já inicia a sua fala com ao cair da tarde. Ou seja, aqui neste momento, o espírito daqueles que estavam ali presentes, já eram espíritos maduros. já eram homens feitos, já eram pessoas que tinham a capacidade de compreensão da palavra de Jesus. Talvez não, claro, na mesma proporção que nós os veremos compreender lá após a crucificação. quando eles trabalhando na casa do caminho colocam em prática e entendem verdadeiramente tudo aquilo que o mestre quis trazer. Mas naquele momento eles já não estavam mais na tarde ou no cair da tarde. Ali naquele instante eles já estavam no início da noite. Olha que interessante. então quando ao cair da tarde desse dia Jesus disse aos seus discípulos vamos atravessar para outra margem do lago ele faz um convite e assim o Cristo nos faz um convite a todo momento. Um convite para atravessarmos as margens do lago da vida. Lembrando que a água é um elemento fundamental para a vida humana para a vida terrena para a vida material. Vamos lembrar que a maior parte do nosso globo terrestre ela é composta por água e não por terra. O nosso organismo ele é composto em sua maior parte por água. nós ao reencarnarmos o primeiro contato que o nosso feto tem é com água famoso líquido amniótico e ali nós permanecemos e vivemos por cerca de quase nove meses na verdade é um pouco mais né que em média são 36 a 40 semanas dá mais de nove meses e ali nós vamos dando início a uma nova existência então a água ela é um elemento de extrema importância para a vida do ser reencarnante então quando ele nos convida para atravessarmos para outra margem do lago Jesus está nos convidando a um novo momento dentro da nossa própria existência ou seja dentro do nosso processo reencarnatório ele nos convida e nos chama a olha o Arlen até agora você navegou desse lado de cá vamos passar para esse outro lado e olha que quando ele faz esse convite que coisa interessante na sequência deixando a multidão para trás hoje em dia gente eu conversava aqui com a minha esposa ontem ela me liga todos os dias né aí ontem a gente conversava sobre uma situação que muito me chamou atenção e chamava dela também como hoje as pessoas se deixam levar pelas futilidades da vida por exemplo é muito mais fácil hoje ganhar o dinheiro o recurso financeiro se expondo na internet se expondo de várias as formas né vendendo conteúdos adultos né conteúdos sexuais o apelo à sexualidade vendendo coisas que são jocosas engraçadas para muitos e para outros não fazendo a gente costuma brincar fazendo dancinha no tiktok isso gera hoje centenas de milhares de reais pessoas ficando milionárias em questão de minutos minutos e aí quando nós nos deparamos diante de tais circunstâncias nós ficamos nos questionando em relação à vida e ontem eu conversava com a esposa em função disso que a gente se questionava e ela falava meu Deus eu creio muito na palavra de Deus e não pode ser mentira que tem que ter algo diferente mesmo para nós isso ela falando porque não é possível palavras dela eu sou formada em biologia sou pós-graduada em microbiologia faço hoje um curso de direito trabalho o dia inteiro lá na na AGE que é a advocacia geral do estado ando de ônibus o dia inteiro acordo super cedo seis e pouca da manhã eu já estou dentro do ônibus para poder ir trabalhar faço faculdade à noite e a gente faz isso aqui para pagar as contas para dar conta dos nossos compromissos e tem gente que abre a internet faz uma dancinha e ganha centenas de milhares de reais tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada com certeza não é? isso palavras dela e onde eu disse é verdade tem mesmo e aí é que entra o convite de Jesus gente aí é que entra o convite de Jesus para navegarmos para a outra margem do lago e para isso acontecer nós temos que nos afastar da multidão porque a multidão está onde? no tiktok fazendo dancinha a multidão está despejando fake news na internet a multidão está maledicente falando do outro a multidão está consumindo pornografia a multidão está hoje basicamente fundada e quando eu digo fundada no sentido de colocar alicerces fundada apenas no quesito matéria apenas no quesito aquisições percebe? e onde estão os valores morais que preenchem a nossa alma o nosso espírito aonde estão esses valores que na verdade são os tesouros que conseguimos de fato carregar para o outro lado da vida para essas pessoas esses tesouros não existem ou não se preocupam com tal por simplesmente não conseguirem ainda visualizar o outro lado da margem não conseguirem visualizar que nós somos matéria e espírito e aí vem a grandeza de Deus ao nos dar há quase duzentos anos está faltando poucas décadas para isso o advento do espiritismo o que que eu digo que é uma benção para a humanidade o espiritismo porque ele vem nos aclarar situações como essa e nos reviver e nos relembrar que o Cristo é o nosso real salvador que o Cristo é o nosso único caminho porque ele é o caminho a verdade e a vida percebe? e a doutrina dos espíritos ela nos traz isso com uma leveza muito grande porque ela não nos impõe nada ela não nos exige aquilo que não temos nós passaremos a vida fazendo aquilo que acreditamos que deve ser o correto mas se o que nós fizermos não for o correto a doutrina também nos diz que meu filho tranquilo você exerceu seu livre arbítrio mas agora você vai cumprir a lei de causa e efeito percebem? e por isso ela não é impositiva não há necessidade de imposição porque é uma escolha que nós devemos fazer vamos ouvir nossa querida Nilza que eu já estava sentindo falta dela vai lá Nilza enquanto você está falando o Arley eu estou fazendo uma viagem aqui maravilha de lá do homem de neandertal do homem sápio e vendo vendo como que Deus é maravilhoso nos traz nessas reencarnações todas para forjarmos os nossos caráter né o nosso caráter e isso e isso é maravilhoso porque eu quando chego agora no na civilização eu já tenho condições de entender as palavras do Cristo se eu quiser aí tem meu livre habito mas eu já tenho condições ele me deu ferramentas nessa viagem planetária toda para que eu entendesse as palavras do Cristo o Cristo veio na época certa da civilização e aí eu vejo como que é bom a gente entender e praticar porque só entender não adianta nada é verdade é isso praticar tudo que vem trazendo para nós porque a gente fica leve e tranquilo com a nossa consciência mesmo que o mundo inteiro esteja falando que eu estou errada mas eu sei que eu estou dentro daqueles padrões de evolução moral eu estou tranquila por isso é o dever cumprido e aí a gente vai ver porque que tem guerras porque que tem suicídio porque matam citando é essa esse vazio interior que as criaturas tem por buscar o lado material que traz um vazio tão grande que a pessoa extravasa desse jeito então a gente tem que agradecer muito a Deus a Jesus os mentores espirituais por nos fortalecer na busca da nossa moralidade era isso Arne maravilha Nilza maravilha como sempre muito obrigado minha amiga querida olha gente eu vou dizer que essas palavras que Nilza nos trouxe elas recheiam né e ilustram isso que nós estamos trazendo lembrando isso mesmo quando Jesus nos faz esse convite para fazermos a diferença bem disse Nilza é porque nós já estávamos preparados para ouvir talvez não estivéssemos ainda preparados para compreender a integralidade das suas palavras mas aí ela também nos trouxe de forma maestral e magistral o que? Jesus não só falou ele também praticou e a prática dele para aqueles que não entendiam muito bem o que ele estava querendo dizer a prática por si só já dizia só que os nossos corações ainda muito orgulhosos e certamente muito egoístas não queriam abrir mão daquele momento em que nós vivíamos determinadas situações vantajosas sobre a matéria porque ainda acreditávamos que éramos apenas matéria então quando Jesus ele nos permite a vinda da doutrina espírita que estávamos fazendo o comentário anteriormente ele nos dá também a chance olha que interessante de nos reunir de nos reunirmos entre amigos amigos que assim como lá no início da cristandade chamavam-se de irmãos nós também o fazemos hoje veja quando nós entramos na reunião temos aqui os nossos irmãos de doutrina irmãos de fé quando chegamos à casa espírita que é o local onde podemos comungar com os nossos irmãos de doutrina e de fé os ensinamentos do Cristo nós nos sentimos em casa nós nos sentimos protegidos por maior que seja a tempestade da nossa vida às vezes eu não estou num dia bom ou às vezes eu não estou passando uma fase boa que pode durar muitos e muitos e muitos dias mas quando eu chego à casa espírita quando eu adentro aquele portão quando eu me assento naquelas cadeiras e quando eu começo a ouvir amigos diletos estudiosos a falarem do Cristo e da doutrina naquele momento o meu coração e a minha mente tem a chance de se apacentar ainda que eu tenha aqueles companheiros que não me querem bem apesar de terem sido amigos diletos do passado ali andando par a par comigo passo a par se ombro a ombro querendo que eu naturalmente pague na mesma moeda que os fiz sofrer quando eu entro à casa espírita ou eles entram comigo e iniciam também seu processo de transformação ou eles permanecem do lado de fora esperando mas de todas as maneiras eu tenho paz no momento em que eu adentro à casa espírita percebem a importância então de termos núcleos de estudos doutrinários evangélicos pode ser uma casa muito pequena diminuta de pouquíssimos metros quadrados onde cabam poucas cadeiras mas se ali dentro existe Jesus no entendimento e na ação é tudo bem não é vamos lá eu vejo isso na casa do caminho lá em moeda que a gente vai uma vez por mês né a gente vai uma vez por mês e assim é quando a gente está lá a gente sente isso tudo aí você falou né olha o trajeto não é um trajeto muito difícil a estrada é boa temos curvas né mas é muito bonito mas a beleza do lugar já vale a viagem e o ambiente em si que de fato existe a morada do Cristo ali naquela casa ele abraça todas as pessoas que ali vão simples pessoas de uma simplicidade imensa assim como é com Tria assim como é Buenópolis assim como é Corinto que todos nós conhecemos vamos lembrar de Contria quando ainda nem existia ainda a estrutura física belíssima que hoje lá existe lembram que nós realizávamos atividades a partir de um estabelecimento emprestado por o comerciante do lugar e por vezes estava chovendo quantas vezes nós já fizemos atividades ali debaixo de chuva com uma alegria que era inenarrável inexplicável e as pessoas saiam de lá também muito felizes e elas ficavam esperando um bom tempo na fila aí a gente vai pensar ah mas é porque elas precisavam do alimento pode até ser mas se não existe humildade a pessoa simplesmente deixa aquilo de lado e vai embora porque o orgulho por vezes não nos permite nem buscar o alimento que faz falta para o corpo eu não vou ficar esperando aqui nessa fila não quem que esse povo está achando que é eu não vou me humilhar há tanto não poderiam dizer isso não poderiam mas não sempre estava lotado não era cheio era lotado dos nossos companheiros que saiam dali muito mais do que com uma cesta básica e brinquedos para as crianças diga-se de passagem brinquedo esse que por vezes era o único brinquedo que aquela criança poderia ganhar talvez naquele ano um teirinho boa Arlen boa Nilza lá encontri eu tive uma experiência muito agradável conta pra gente aí a experiência teve uma senhorinha que ela ficou na fila muito tempo eu estava com os brinquedos aí quando ela chegou eu falei qual brinquedo a senhora deseja e mostrei pra ela ela falou não minha filha eu quero um abraço até hoje eu me emociono com isso porque foi eu não dei o abraço ela que me doou muita coisa que até hoje eu sinto emocionada com isso e tem anos e anos isso era isso doar Nilza você ilustrou com uma alegria pra nós a força que o título deste estudo de hoje está dizendo força para compreender força para esperar força para superar olha a força de um abraço que mexe com as fibras mais íntimas do seu coração até hoje olha que beleza isso não é olha que maravilha esse momento gente e Nilza trouxe o exemplo dela mas todos nós aqui certamente temos o nosso exemplo especialmente aqueles que tiveram oportunidade de ir a esses lugares que nós aqui acabamos de comentar onde ali a fraternidade se faz viva até hoje o momento da distribuição de Natal sempre muito esperado por todos nós eu posso falar isso aqui também cheio de emoção sabe que enquanto eu andava menino esperava ansiosamente chegar a véspera do Natal pra que pudéssemos ir pra Corinto nossa era uma era uma alegria que não cabia dentro do peito e nós éramos muito novos tinha até cabelo ainda né Carlina era muito diferente e aí ali não tinha tempestade que derrubasse a gente eu não tô falando só de tempestade de chuva que caía e às vezes caía torrencial não estou falando das tempestades da vida porque eu tenho certeza que os adultos que iam à época para Corinto e aí eu digo quando ainda estava jovem os adultos que lá estavam podemos ter certeza que tinham suas atribulações familiares profissionais pessoais íntimas mas ali estávamos com Cristo ali ele estava no nosso barco ou nós no dele não tá isso aí na passagem olha lá entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia naquele momento a gente entrava no barco com Jesus e atravessava o outro a margem do lago naquele instante nós vivíamos a plenitude da nossa existência com os amigos festejando a mensagem de Jesus e era então uma alegria ir e vir ir cheios de alegria e esperança do trabalho que ainda estava por vir e depois voltando com a alegria do trabalho cumprido e dá certeza que a gente estava no mesmo barco com Jesus e aí eu poderia aqui passar a noite inteira falando de outros eventos como a Comebe o Emepre né a Lidia e Regina que participaram também tantas vezes né como opções de trabalho com Jesus gente o enxovalzinho a campanha do Quiles é o Marival ô gente Marival tá querendo falar abre o áudio Marival a campanha do Quiles foi pra chamar ele pra participar mesmo que eu vi o dedinho assim olha eu tô apreciando imensamente por isso que até aqui eu eu me controlei sabe eu sou meio bagunceiro peço desculpas mas ouvi a Nilza com muito carinho com muita perspicácia que ela nos oferece sempre então mas eu lembro sempre desse trabalho magnífico que o Emmanuel faz no Palavras de Vida Eterna quando ele analisa a fala de Jesus se os teus olhos forem bons todo teu corpo terá luz quer dizer gente isso é isso é de uma profundidade extraordinária pra nós eu acho que encaixa bem nessa proposta que você nos oferece hoje como um grande brinde para o nosso final de noite como uma proposta de que amanhã nós estejamos nós levantemos revigorados robustecidos para os embates que a vida normalmente nos oferece então é isso que nós precisamos ter Jesus acalma tempestade e essa fala dele nos nos garante se os teus olhos forem bons quer dizer pra que pra que nós evitemos olhar sempre o próximo com olhos de desentendimento de maldade de 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 viciações de invejas tudo tudo isso nos 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 conduz a um caminho trevoso a um caminho trevoso o o o os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz quer dizer nós estaremos é é buscando exatamente é é é implantar a luz o entendimento a fraternidade que não há luz melhor do que essa e a gente vê ainda em 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 andré luiz quando quando nos fala de um livro extraordinário da psicografia de valdo que fala da da é como é que é que ele que ele fala ele diz bom eu 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 não anotei o o nome do livro e aí eu não eu não tenho anotado de imediato eu não lembro então mas fica a nossa proposta né maravilha é perfeito é isso os olhos inclusive vamos só pegar a cara na colocação que o senhor Marival fez os olhos eles são o primeiro ponto que nos traz a tona um dos nossos talvez o nosso principal sentido que é a visão em geral a visão é o nosso principal sentido nós podemos aguçar os outros a audição o tato o olfato o paladar mas a visão é o sentido que nós mais utilizamos é aquele que nós melhor trabalhamos tá isso significa então que entra para dentro de nosso ser em primeiro momento aquilo que a gente vê então quando os nossos olhos são bons significa que dentro de nós existe bondade que dentro de nós não há julgamento ou mestre é só que eu lembrei o nome é sinal verde sinal verde quando ele fala lá quando nós saímos de casa que nós procuremos estar propensos ao entendimento a fraternidade ao amor sem precisar desviar de irmãos nossos de pessoas porque algum dia nós fomos infelizes no relacionamento com aquela criatura então o que nos garante transitar pela vida é o sinal verde e os que nos inibem de transitar pela vida é o sinal vermelho né quer dizer é isso que eu gostaria de ter trazido adorei adorei essa colocação agradeço demais ao senhor também assim como Nilza né abrilhantando aí o nosso bate-papo da noite porque quando a gente pega tudo isso que já foi dito e lançamos na proposta do tema da noite isso tudo é a força que nós precisamos ter né como o título lá já dizia eu preciso ter força pra quê pra compreender pra superar pra esperar né e aí voltando a ideia da passagem recheada por essas colocações que foram feitas nós vamos ver que a tempestade ela chega pra todos nós para todos nós e Jesus ali ele estava e olha que coisa mais isso sempre me chamou super atenção a tempestade lá comendo solta do lado e fora do bar e Jesus deitadinho lá é a única passagem do evangelho inteiro vocês podem procurar se acharem de mim passa que eu nunca vi mas é a única passagem que eu vi até hoje do evangelho onde Jesus dorme porque tem a passagem mencionando que ele não tinha ele próprio fala que não tinha nenhuma pedra pra deitasse né pra deitasse mas ele não estava dormindo essa é a única passagem que ele está dormindo tá a única passagem que ele está dormindo aí ele começa a pensar Jesus dormindo e a tempestade caindo lá quase derrubando o barco já estava entrando água pra dentro do barco o negócio estava meio que perdido todo mundo desesperado e Jesus dormindo deitadinho o que que significa isso sabe aquela palavra de Jesus a minha paz os dou a minha paz os deixo isso tá aqui ó não vou na dor como o pai a dar exatamente e aonde que ela está exemplificada nesta passagem quer paz maior do que essa quer paz maior que o que que seria essa paz a certeza a confiança do seu propósito e a força que a gente adquire ela só vai ser significativa pra nós vencermos qualquer coisa se nós tivermos um propósito aí eu lembro já devem ter visto Alice no País das Maravilhas todo mundo que deve conhecer essa história já devem ter visto algum desenho um filme né ou lido livro mas no Alice no País das Maravilhas existe um trecho em que Alice está chegando no País das Maravilhas e aí ela não sabe que caminho que ela vai seguir e ela então encontra com o gato o gato então para e responde a ela pra onde você quer ir ela fala não sei tanto faz qualquer caminho aí ela fala o gato fala pra ela então minha filha escolhe qualquer um desse porque pra quem não tem propósito qualquer caminho basta qualquer coisa que você fizer tá tudo bem mas para nós que temos um propósito na nossa vida e precisamos tê-lo e se este propósito é a evolução cada vez mais retilínea sem muitos zigzags ao lado do Cristo com o Cristo dentro de nós se nós tivermos essa real ideia e propósito talvez nós estivéssemos tranquilos dentro do barco de nossa vida quando a tempestade chegar que a confiança é a certeza de que se eu estou ali é porque tem um propósito se eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje sem eu vou lembrar do que o senhor Marival acabou de trazer se eu precisar atravessar a rua porque eu estou com vergonha da pessoa sem eu deixar de atender tudo que é telefone porque eu tenho medo desse telefone ser meu cobrador se eu consigo viver em paz que nós já estamos na condição que o Cristo nos propõe porque já temos a paz interna já conseguimos deitar a cabecinha e dormir e aí ele vem deita a cabeça na almofada e os fico imaginando os discípulos assim desesperados Jesus gente não tinha certeza que o que ele tinha para fazer na terra ia muito além da tempestade que aquele não era o dia dele não aquele não era o momento dele e se não era o momento dele porque que ele iria desesperar não seria aquela tempestade que iria derrubar o teu barco não seria a tempestade que iria retirar ali a vida e ele então continua seguindo aí alguns companheiros aqui podem de repente dizer assim mas olha a gente não sabe a hora que nós vamos partir é por esta razão então que nós devemos nos preocupar em sermos melhor todos os dias a gente não sabe a hora que a gente vai deixar esse físico a hora que o nosso barco vai virar a hora que a tempestade e as ondas vão derrubar a gente não sabe né Nilce ou a Arley é como pais que nós somos nós esse esse versículo do evangelho é muito bom porque nós vamos ficar tranquilos sempre ficaremos com tranquilos com os acertos e os desacertos dos nossos filhos porque temos a certeza que um dia que seja hoje ou amanhã mas um dia ele vai voltar para o caminho certo então não precisa desespero não precisa noites de insônia nem nada sabemos que Deus está no leme então não há preocupação se eu dei o melhor para o meu filho ou um ente querido o que ele fizer vai ser um aprendizado porque muitas mães se desesperam e não não é necessário pode ficar igual Jesus tranquilo que vai dar certo era isso é isso e que nome que a gente pode dar para isso né Nilza fé fé e fé significa confiar fé sinônimo de crença de acreditar aí eu tenho fé que vai dar certo bom então você tem o que você tem crença você está acreditando que vai dar certo né oi senhorinha olá tudo bom tudo bem senhorinha você sabe que eu fui falando de Corinto com André e você era a pessoa que mais vinha à minha mente aqui né é que bom que alegria aqui nessa passagem né e o que essa última fala da Nilza a gente faz lembrar da parábola do filho pródigo né justamente que a tempestade para ele foi o que quando ele viu que a comida dele tinha que alimentar da comida dos porcos né que ele lembrou de quem do pai não é isso foi justamente não é onde ele comia do bom e do melhor né Sônia isso o acolhimento não é que ele teve não foi o aconchego tudo aquilo ali não é é isso e é isso mesmo por isso que Jesus nos pergunta né Sônia ainda não tem fé sim você tá comigo no barco meu filho né você vai pra casa espírita todo dia você passa mais tempo na casa espírita que na sua casa você frequenta todas as reuniões e você ainda não tem fé você tá preocupado com a tempestade como assim é tá valendo isso né e ela e ela é a bonança né quer dizer ela ali vai iniciar uma nova fase né é isso é isso a vida muda a vida muda a todo momento gente vou lembrar do Chico aqui pra gente começar a encerrar o nosso encontro de hoje eu queria muitíssimo receber uma mensagem daquela que ele assim tinha paixão verdadeira né uma verdadeira idolatria que era Maria mãe de Jesus ele era doido pra poder um dia receber a mensagem dela aí ele então e olha que ele já tinha escrito muita coisa né já tinha publicado muitas obras e nunca tinha recebido uma mensagem de Maria já tinha passado diversos espíritos mas Maria ainda não e ele tava muito triste tava muito cabisbaixo porque ele tinha acabado de perder um dos seus talvez um dos seus o seu companheiro mais dileto que era o seu cachorro né seu amigão que era ele a orientação do seu amigo e mentor Emmanuel e pede pro Emmanuel ó seu Emmanuel eu sei que o telefone só toca de lá pra cá mas é que eu tenho merecimento não é que eu queira pedir muito mas será que eu não poderia um dia receber uma mensagem enviada por Maria por Nossa Senhora o Emmanuel fala com ele eu vou levar isso né aos nossos superiores e aguarda né se for da vontade do pai e dela né Maria de te orientar eu volto aqui depois e te falo e passou passou um tempinho né até que num belo dia Chico recebe percebe a presença de Emmanuel e Emmanuel traz pra ele a notícia ô Chico prepare-se hoje à noite na reunião que o seu pedido vai ser atendido Nossa Senhora Maria de Nazário vai lhe trazer uma mensagem imaginando que o Chico deve ter preparado um pacote sabe desse chamequinho nossa vou escrever um outro livro livro novo bacana e aí ele então preparado não é ela que traz diretamente ele vai receber através do pensamento à distância ela encaminha a ele uma mensagem qual era a mensagem filhinho na vida tudo passa tanto as coisas boas quanto as ruins Maria de Nazaré pronto é isso né gente pra gente encerrada porque já são 21 horas mas a Simone é muito brava e aí eu preciso pôr um ponto final na minha fala mas fica aí a mensagem da noite onde a gente viu né todos nós aqui tivemos a oportunidade de ver e aqui eu vou voltar força para compreender e servir suportar e esperar essa força está no Cristo porque ele desperta o que há de melhor dentro de nós ou seja a força está nele como suporte dentro de nós mesmo e se a gente sente dificuldade de encontrar se com Cristo a casa espírita é a benção que nós hoje temos à nossa disposição sentiu-se cansado exaurido sem forças ninguém te compreende vá a casa espírita tenho certeza que lá haverá compreensão para os nossos problemas bem como vamos começar a entender e compreender melhor os dos outros teremos a oportunidade de servir em tarefas inúmeras para que possamos suportar as tempestades de nossa vida sem que o nosso barco ele vire fica com Deus carinho obrigado viu e podemos assim esperar então meus irmãos que Deus que é o nosso pai criador possa continuar nos dando vida e vida em abundância e que o Cristo Jesus possa ser esse que caminha do nosso lado lado a lado dia após dia dentro do barco da vida todos nós possamos atravessar o lado da Galileia o famoso mar da Galileia com a segurança de que esse é o Cristo todos viu sintam-se aí abraçados fraternalmente por mim já que nós estamos aqui online Sione a palavra é sua minha querida amiga então vamos comemorar 64 anos do Geal 64 anos desse pessoal que começou lá atrás né Marival Marival estava lá Marival o pai do falso seu avô né estavam lá né José Maria José Maria José Maria de Castro isto pois é porque é eles que ajudaram lá na fundação da casa né e essa casa que recebe a gente né agora recebe até online né olha só como é que está evoluindo né evoluindo sempre né e trazendo né esses momentos para a gente encontrar com amigos para ajudar a gente a suportar ajudar a gente na palavra né da palavra de Jesus né ajudar a gente nesses momentos difíceis da gente então assim a gente tem mais o que agradecer parabéns Gealba parabéns para todos nós que fazemos parte parte né alguém quer falar alguma coisa gente antes da prece tá tudo tranquilo eu vou falar os próximos temas os temas então vai ser do do aniversário do aniversário a continuação do aniversário do Geal só que amanhã presencialmente às 9h30 vai ter não vai ter reunião a reunião da família vai ser o encontro dos trabalhadores e trabalhadoras e trabalhadores do Geal e a Nelma Lúcia vai ser a facilitadora no domingo às 19h o tema do aniversário de Geal é ação palavra e oração com Adelmo VII e na terça às 20h online presencial junto com a semana especial do aniversário de Geal vai ter o lançamento do livro do João Lúcio João Lúcio que é um ótimo palestrante um amigo da gente que está sempre na casa o tema será religião ciência e busca pela espiritualidade do ser então todos estão convidados vão ser muito bem vindos e agora Marival você faz a prece final para a gente faço eu vou fazê-la cantar e lembrei do hino da alegria cristã nós nos reforçamos tanto no cristianismo através da fala querida do nosso querido irmão então nós peço a todos que procurem nos ajudar nessa nesse labor hino da alegria cristã que no momento eu esqueci o nome dos autores somos companheiros amigos irmãos que vivem alegres pensando no bem a nossa alegria é de bons cristãos não ofende a Jesus nem fere a ninguém a nossa alegria a nossa alegria é bem do evangelho é bem do evangelho vibra e contagia vibra e contagia da criança ao velho da criança ao velho mesmo entre perigos mesmo entre perigos daremos as mãos daremos as mãos como bons amigos como bons amigos como bons cristãos sempre e ombro a ombro sempre lado a lado vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado pela implantação da paz e harmonia a nossa alegria a nossa alegria é bem do evangelho é bem do evangelho vibra e contagia vibra e contagia da criança ao velho da criança ao velho mesmo entre perigos mesmo entre perigos daremos as mãos daremos as mãos como bons amigos como bons amigos como bons cristãos cristãos